Quem é justo, vem irmão, nunca se esqueça Na guarda guerreiro, levanta a cabeça Truta, onde estiver, seja lá como for Tenha fé, porque até o lixão nascivou Olhe por nós, pastor, lembra da gente No culto dessa noite, firmão, sempre quente Admiro os crente, dá licença aqui Mó função, mó tabela, amor Desculpa-me, eu me sinto a vez Meio pai, seguro, que nem um vira-lata Sem fé no futuro, vem alguém e dá Quem é quem, quem será meu cu Dá meu brinquedo de fura-boletor Porque os brinquedos que me veem Estrutam na balada, tenta ver Quer saber de mim, não vê nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Te beija e te abraça, te roda e te mata Desacreditar, nem pensar só naquelas E uma busca ameaçar, me catar, peço nela O brinquedo, eu morro com ela Fica igual de cão, vou em casa na missão E um bar na colab De camisa lá, não vai saber Deus que sabe qual é a maldade Comigo, inimigo, não me quer Tocou a campainha, prima Trava meu frio, dois maluco, amadozinho Um bisqueiro, um biscofim Tanto pra chamar a minha Pra falar que eu comia